Oh, entendo que tem momento de surtar Eu peço pra Deus guiar meus passos Encontro o caso, o que é meu é fato O fato é consumado, progresso e desordem Faça justo aos nossos laços, é Enquanto a minha mente pira e o mundo gira Eu quero ver, a noite chega e arrepia Meu mundo é pura fantasia Eu canto, verso e rima, um trago de poesia Eu vou ver a raiva passar O tempo se abre, me deixa entender Saber, reconstruir, sei lá Eu vejo certas que não vão chegar A nenhum lugar o verbo vem pra iluminar Já sete carros, não acelera, bate bicicleta Tipo um vídeo de Spike lhe fazendo a coisa certa Se Glauber Rocha fosse viva, eu dava um filme mal Com a righeira de algo e poderoso chefão Se Davi estivesse entre nós, dava nada, patrão Só de me olhar, entenderia a teoria da evolução Se ler o dobo e se falar do flow do hot Escreveria um best-seller É complicado demais Em busca do mundo perdido a gente implora pela paz Nem sempre fui, só calma, arima Já me vi afogar e aprendi a nadar Entende a raiva que o tá Telegitual do morro sem metáfora te apavora Contra os nás e os gatilhos, filha que eu vim da diáspora E é Paulo o gato pra aqueles que roubam lá Respeita é lei, a lei é o cão Se fosse parte podia roubar lá Oie vermelho e preto, amor jubá prevaleceu Vermelho no preto é sangue, sangue preto é sangue meu Tenho tanta fé em Deus que me considero ateu É que eu nem boto tanta fé nesse Senhor que eu sempre te deu Eu tô lá, já vi o sol nascer pra mim Enquanto o mar me engolia Água fria, essa ideologia que mudou minha vida É o equilíbrio, me nega a lucidez Te digo não é pelo ego, eu falo do amor Yeah! Encontro caminhos, eu sigo caminhos que me causam dor E hoje me vi em pedaços Reconstruindo a ponte que me leva pro outro lado E eu tô no bonde dos mais perturbados Preocupado com questões, tipo como criar um filho Preocupado com as polícia, pique, corona é um carilho Maltrapilo e tudo se torna empecilho Toma um empilho Entrei na nota, é um papo desse, sem trocadilho São pérolas, cédulas, Mister M pra sirene Meus versos são lágrimas, no mic um pitch buvoraz Um pitch um buvoraz Ah! Fala aí! Concorrência, descanse e pá! Lalaiaς Lalaia 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 Amém